Bem-vindas meninas a mais um vídeo aqui no meu canal, bem-vindas a mais um vlog e hoje eu vou ir lá na Leroy Merlin que inaugurou aqui em Santos pra conhecer e ver também os pisos, então vou levar vocês comigo pra vocês também conhecerem a loja nova que inaugurou aqui vou mostrar pra vocês meu lookinho de hoje fiz um Maybelline, mas ele já tá saindo, ainda deixei o cabelo atrás da orelha ficou meio marcadinho, mas vou passar um olhinho e vou mostrar o look pra vocês aqui no espelho que dá pra ver melhor olha só, coloquei essa blusinha aqui, é tipo da Juliette, sabe? que tem essa manga bufante, ela é lá da 4boys com esse shortinho jeans, eu não lembro de onde ele é coloquei esse shortinho e coturno, que eu amo e vocês gostaram do vídeo de ontem? de ontem não, de anteontem, né? que eu postei dos coturnos, né? looks para usar com coturno e aí eu montei esse daqui hoje ai, tô apaixonada, gostei e aí se eu ficar com frio, né? porque essa blusa é uma blusa mais fininha eu peguei essa blusa aqui, ó, cadê? tá lá no pato, como é que? peguei, ó, essa blusinha aqui que ela é de lãzinha aí qualquer coisa eu coloco ela deixa eu já passar um olhinho no meu cabelo já vou aproveitar e mostrar pra vocês qual que eu tô usando o olhinho, peraí vou aproveitar aqui, vou usar esse olhinho aqui, ó de metilho e argã que eu uso, ele é da Placton eu já tenho ele, gente, já tem um tempinho eu amo demais o cheirinho dele é sem igual é muito gostoso e aí eu passo ele sempre de manhã e à noite é esse aqui, ó deixa eu ver se dá pra ver Placton, metilho e argã aí, ó, Charlotte eu pego assim uma quantidade, ó razoável aí tô uma espalhadinha pra aquecer o olhinho e aí eu passo assim, ó com o dedo eu abro os dedos assim e passo, ó no meu cabelo ai gente, o cheiro dele é perfeito perfeito você passa assim pra todas as pessoas todo mundo pergunta nossa, que cheiroso que perfume é esse? não é perfume ou o olhinho da Placton que eu uso no meu cabelo e aí, ó fiz um Babyliss com a Babyliss, né caixas com a chapinha e aí, ó só faço assim com aquela amassadinha e tcharam tô pronta agora eu vou ir lá gente, olha o tamanho dessa Leroy Berlim gigantesco aqui, antigamente era o Mendes e aí agora virou Leroy Berlim olha o tamanho tá lotado meu Deus vai de ponta a ponta aqui, ó aí aqui na esquina é o Extra e eu trabalhava, gente lá no finalzinho dessa rua aqui, ó eu fazia faculdade na Unimes e trabalhava na academia ai, que saudade desse lugar o Gabriel também morava aqui perto gente, acabei de chegar aqui na Leroy Berlim o estacionamento tá lotado aí chegou aqui, ó um tempão pra pegar mas olha que linda que tá a loja o tamanho tá gigantesca tô louca pra entrar lá dentro vamos ver gente, olha só que legal tem até carrinho pra pet você coloca o seu pet ali, ó na gaiolinha e aí você entra na loja com o seu pet tô apaixonada a gente vai pegar um carrinho aqui e vamos lá dentro da Leroy Merlim a Leroy Merlim é ali, ó pra entrar na loja e aí nessa parte tem a covace o choco funciona e mal olha que lindo o tamanho do choco vai, você tem ele média temperatura tá com frio nossa, 32 minha mãe tem a minha amiga a vez vamos ver 32 gente eu tô com mais frio que minha mãe eu, e tá filmando? eu já tô surtando aqui logo na de entrada tem uma parte de tapete olha que lindo ai, mãe eu vim colocar na minha casa que eu quero comprar olha de donuts que lindo esse é de aqui lindo a gente podia levar um pra colocar lá em casa vamos vamos olha cada modelo lindo lindo ser feliz ter razão olha lá que legal gentileza gera gentileza eu amei aquele de melancia achei super minha cara deixa o seu calçado e a tristeza aqui fora lindo a gente tá olhando aqui os valores porcelanato gente as coisas aqui tão bem salgadas o valor não sei se compensa um mob aquele que eu sempre mostro pra vocês de limpar a casa eu paguei 70 reais aqui tá 99 então assim tem coisas que valem a pena e tem coisas que não tô sendo sincera e ainda tá em oferta tá esse daqui eu paguei 70 reais nele e olha aqui o valor que tá então assim tem coisas que compensam tem coisas que não coisas de decoração também achei que tava um pouco caro mas assim tem muita coisa sabe tem lugares já planejados que eu vou mostrar pra vocês que é legal pra gente ter ideias pra colocar na nossa casa então tem coisas que valem a pena agora vamos ver o valor do porcelanato dessas coisas que a gente quer colocar em casa tem um mais lindo que o outro eu já tô surtando parece que meu olho vai pro mais caro não eu tô surtando né mas além da mão de obra né mas ó lindo olha esses porcelanatos gente eu tô surtando nessa loja eu amo assim ó sabe fica lindo olha esse daqui eu colocaria esse nossa eu colocaria esse no banheiro na casa olha só gente achei super bacana o piso tá muito barato esse daqui tá R$16 ele tá compensando em compensação tem uns outros aqui olha mãe esse tá R$19 todo branquinho fica bonito mas tem uns gente que é maravilhoso e o preço é mais ainda né olha isso e tem uns que olha que legal tem o valor do porcelanato né as R$55 e o valor com a instalação muito legal e tem alguns aqui expostos que mostra a quantidade que tem disponível então ó 200 metros quadrados é disponível tá vendo e todos os pisos vem com a fotinha assim ó então você consegue ter uma noção de como vai ficar ai amei olha bem muito ai gente como é bom né quem tem dinheiro vem aqui e escolhe o que quer igual do meu quarto igualzinho do meu quarto igualzinho vamos ver esse piso aqui ó esse azulejo igualzinho do meu quarto idêntico do meu quarto o valor dele aqui ó tá R$55 sete dias de entrega eu comprei por R$35 esse azulejo coloquei na frente do meu quarto depois eu mostro pra vocês como é que tá gente olha o cesto em compensação o piso tava barato lá de R$16 mas olha aqui o cesto pra roucas R$83 olha que legal esses planejados ai eu fico louca super queria uma cozinha assim naquela área de churrasco lá da casa da minha avó nossa gente olha só que legal lá em casa vocês sabem que é pequenininho a cozinha do apartamento e a gente as vezes fica sem ideia do que fazer do que montar e olha que legal aqui já tem um planejado então você vê que o espaço é pequeno mas cabe muita coisa fica lindo né olha eu vim até com o talher você chegou na concessão concessão da minha mãe vai lá quanto você quer você pode escolher você paga olha o olho da criança essa tevilha ela não sabe qual que ela leva vou pegar fila para levar uma suculenta colhemos essas suculentas mostra a sua ai mãe ai que lindas nossa bonita e está barato finalizamos finalizamos nossa compra comprimos suculentas estava barato duas deu seis reais compensou e agora a gente está entrando aqui no shopping de animais para a gente ver o shopping de animais ela fica longe das plantas ela entrou a primeira coisa que ela viu foi as plantas eu mostrei para vocês que a gente acabou de comprar suculenta se deixar ela não tem limite ela compra sem parar plantas quando não quando ela não vai na casa do vizinho pedir muda aqui as coisas de animais queria levar tanto para achar um brinquedinho assim para ela ela ama gente vocês sabem ela fica maluca só que não sei os valores 40 reais tem uns muito caros eu queria ver se tinha aqueles com cordas gente para a minha memel olha isso ai ela ia amar mãe ai que delícia a chacha não pode ver nada dobradinho porque ela quer deitar imagina eu queria muito levar um brinquedinho para a chacha sabe o que acontece ela engole ai eu achei lindo esse hamburguinho aqui ela ia ficar muito bonitinha com o hamburguinho na boca só que ela ela engole essas coisas e o patinho também ela engole tudo a mel não brinca a mel não gosta muito porque a chalote domina a mel só brinca na hora que ela vai comer ai ela gosta de brincar ai ela pega essas coisinhas assim sabe mas de ursinho de pelúcia que é o que a chalote não engole né está muito caro mas olha esse 22 reais mas achei um pouquinho salgado não sei passei gente toda vez que vem Santos eu tenho que passar no porto dos brownies ai hoje tinha casquinhas de brownie que são as melhores gente quem vier pra Santos pra Machada Santista tem que vir passar aqui no porto dos brownies e comprar ou a casquinha ou o brownie de creme brulê ai maravilhoso eu peguei hoje de café pra experimentar aproveitar que eu estou comendo brownie aqui no carro já vou falar pra vocês como é que foi lá na Leroy Merlin a loja estava bem cheia não sei nem se vocês conseguiram escutar eu falando direito mas linda a loja tem muita novidade muita coisa legal os preços de algumas coisas estão bem altinhos mas compensação tem algumas coisas que valem a pena que nem a VAP que nem aquele piso a gente fez o orçamento né dos azulejos dos pisos que a gente gostou e ai em casa a gente vai ver tudo direitinho a gente quer ir amanhã também em outras lojas aqui da cidade pra pesquisar a faixa de valores se tem outras coisas também e ai depois quando a gente finalizar que a gente escolher tudo certinho eu mostro pra vocês e estou indo pra casa agora e ai gente no shopping pra animais tinha um monte de cachorrinho coisa mais linda me arrependi de não ter pego a charlotte pra trazer junto com a gente a charlotte e a mel mas comprei um brinquedinho pra elas pras duas dividirem né porque a mel não gosta muito de brinquedo a mel gosta mais de roupinha mas as roupinhas estavam caras lá e não tinha muito assim pro tamanho da mel pelo menos não achei e a gente comprou um brinquedinho quando chegar em casa eu mostro pra vocês ai a chachá vai ficar doida estou louca preta pra ela e agora eu estou comendo essa casinha de bravo que eu amo é maravilhosa oi memel oi chachá oi meus meninos acabei de chegar a mamãe chegou filhas vem dar beijo na mãe vem dar beijo na mãe oi pequenas da mãe olha o carinho olha o carinho mãe olha o carinho oi minhas filhas a mãe trouxe um presente pra minhas meninas eu trouxe filha um presente olha o que a mãe comprou filhas pra vocês brincarem olha filha que lindo mãe mostra aqui pra mamãe filha mostra pra mamãe filha ai que lindo agora ninguém mais tira esse binquedo dela a linguagem a linguagem gostou criança você gostou de quem que é o binquedo de quem que é o binquedo pega mostra eita eita que que foi é estranho filha é estranho filha vai ter alguma coisa com os dentes vai ler no manual ela nunca fez isso filha você nunca fez isso antes não quer mais o brinquedo acho que ela tem a agonia do material gente não adiantou charlotte não serve pra ter esses brinquedinhos mais caros paguei 17 reais isso aqui e ela não quer brincar já achar pega filha ela tem acho que agonia ó pega olha a cara ela tem agonia acho que ela tem agonia do material e é 100% borracha eu não sei se é isso talvez seja o cheiro da borracha não é porque tem um cheiro forte mas ela não quer brincar eu devia ter pego o hamburguinho filha eu sabia que você gosta dos brinquedinhos mais baratos o hamburguinho dava 7 reais esse daqui dava 17 se eu tivesse pego o hamburguinho ela ia brincar loucamente com o hamburguinho mas com esse daqui ela não quer só se eu jogo aí ela vai pegar pega mamel pega chachá aí ela pega ó agoniadamente joga do chão e dá uma chacoalhada na cabeça acho que ela não gostou muito ela faz assim não gostou né filha a mãe entende não tem problema tá depois a mãe compra um hamburguinho pra você tá bom amanhã mamãe compra outro tá minha vida gente vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia de ter conhecido lá o Leroy Merlin tava lotado mas foi gostoso foi um passeio divertido shopping dos animais eu fiquei louca só queria levar tudo pra mim pra chachar mas é que assim né por enquanto ainda não tô tendo mas tem bastante brinquedinho tem brinquedos que valem a pena que nem esse só que a chavote não gostou tinha uns outros lá também de 6, 7 reais então tem algumas coisas que compensam a ração também mas é isso gente vou finalizar o vídeo por aqui um big beijo e até o próximo vídeo tchau ah não se esquece de se inscrever aqui embaixo de curtir me seguir no instagram arroba burromão que eu te espero por lá tá bom big beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau